Eu acho que nós precisamos ter um projeto, eu digo sempre que um projeto aristotélico, atomeio, ato eficiente, que não seja um projeto ousado demais pela temeridade de tentar propor uma mudança radical na estrutura do país que não pode ser sustentada, mas que não seja também absolutamente submisso e covarde para fazer uma frente ampla e manter esse jogo todo sob o pretexto que nós temos que tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro é o animador deste picadeiro em que o Brasil se transformou. O inimigo é o liberalismo econômico, as forças econômicas que promovem Banco Central Independente. Agora, eu fico ainda mais horrorizado quando vejo um senador propor uma conta vinculada das instituições financeiras no Banco Central. Então, o banqueiro chega no fim do dia, você é o banqueiro, você chega no fim do dia, você tem 100 milhões para aplicar, o mercado não tomou, não pode aguentar o juro que você quer cobrar. O que você faz no dia seguinte? Você baixa o juro para pôr no mercado, não ficar com o dinheiro parado. Agora, esta conta vinculada, remunerada e voluntária, você aplica o teu dinheiro no Banco Central rendendo juros. Daí surgiria um desses imbecis economistas de direita e dizia, não, mas o juro pactuado com o Banco Central, que é pactuado com os bancos e os banqueiros que mandam no Banco Central, vai ser menor que o juro de mercado. Vai. Só que não tem risco. O mercado ainda trabalha com o spread, que é a taxa de risco. No Banco Central, não, não vai ter risco algum. Sempre será maior. Objetivamente, sempre será maior. Mas foi uma proposta da oposição. Foi o líder do PT no Senado que propôs isso. Ex-líder. Já é outro agora. Eu acho que é um erro, é uma visão maluca. Eles aprenderam economia e apostila. Eles nunca olharam o que acontece no mundo. Eles não perceberam que hoje o Joe Biden está propondo uma reforma keynesiana nos Estados Unidos. Ele está na linha da recuperação para ganhar o tempo em que eles perderam com a aposta no capital financeiro, do lucro rápido, em termos de avanço na ciência e na tecnologia. Ficaram invadindo países para dominar as fontes de energia, as jazidas de minerais estratégicos e regrediram, porque a China avançou em relação a eles. E a China avançou sem invadir país algum, transformando aquelas informações que, num primeiro momento, a mão de obra chinesa era usada porque era barata, para aumentar o lucro das empresas americanas que migraram para lá. Então, o liberalismo acabou e ainda tem gente propondo o liberalismo econômico. Aqui no Paraná, o governo está vendendo ações ordinárias da Coppel. Ele quer tirar o controle acionário do Estado. Mas isso é uma canalice absoluta e completa. Então, em síntese, incorporando ao meu texto exposto aqui as brilhantes exposições dos três economistas que me antecederam, eu acho que nós temos que ter um projeto de desenvolvimento. A moda do velho economista do negro genial do Brasil, como é que era o nome dele? O Guerreiro Ramos. Ele dizia, você não pode desmontar tudo porque você anarquiza o sistema econômico e você anarquiza o país. Mas tem que abrir perspectivas de mudança. um projeto moderado, mas sério, sem concessões absolutas da direita. Eu não estou dizendo para você que nós não podemos aceitar um sujeito que tenha tido uma posição de direita há um momento na vida. Mas a adesão para esta frente, frente progressista, tem que ser adesão a um programa e não a adesão de pessoas que vão nos ajudar a fazer um programa. Um programa moderado, eficiente, transitório, para nos levar à saída que nós precisamos. E nós precisamos reestatizar empresas como a Petrobras. A Petrobras era responsável de 80% dos investimentos no Brasil. Agora está aí, na mão desses interesses, com essa administração bárbara que estão fazendo, vendendo ativos, liquidando. Por isso, inclusive, que eu me recuso a elogiar muito o projeto interno do Biden. O Biden, se você quiser, foi quem esteve aqui tentando forçar Dilma a abrir mão do petróleo no mar, do pré-sal. Então, nós temos que montar um programa. E eu defendia muito o referendo revogatório. Eu quero simplificar isso agora. O referendo revogatório tem que ser o programa de um candidato a presidente da República. Simples, claro. Sem exageros. Sem propostas insustentáveis. Mas ele tem que dizer, vou resgatar a soberania. Vou resgatar a valorização do trabalho que está humilhado e destruído. Vou restabelecer a possibilidade de uma aposentadoria. Não para general, para parlamentar, para juiz, para procurador. Uma aposentadoria decente para o trabalhador.